Música Salve galera do canal, estamos chegando com o vídeo de reação dos lutadores ao UFC 259. Vamos começar com os bônus de performance da noite. Fala aí, Tildana. Sim, sim, eu entendi. Kennedy vs. Olberg é a luta da noite. Kaikara, França, performance da noite. E Euros, performance da noite. Eles todos ganham 50 mil dólares. Stephen Thompson, aqui vamos nós. Tempo contra velocidade e potência. Tatiana Soares, as fintas de Easy estão ótimas. Alan Juban, houve alguma canelada desagradável até agora nesta luta. Marvin Vettori, a defesa de Ian está ótima. Chris Weidman, acho que o Blakovich está acertando os melhores chutes, mas o Easy está controlando o ritmo. Stephen Thompson, essas fintas são exaustivas. Easy precisa mantê-las, assim como o chute de dentro da perna. Yves Edward, esta luta é muito técnica e paciente entre dois campeões. Tatiana Soares, fintas em cima de fintas. John Jones, dezembro vai ser ótimo. Chris Weidman, isso vai ser um ponto de miragem para alguém. John Jones, mal posso esperar para ver essa vadia engolir suas palavras. Ben Asquen, o quarto round é fácil para o Ian. Gilbert Durinho, dois a dois, pode ser. Mitiganion, espero que Daniel Cormier e Joe Hogan peçam desculpas ao Ian Blakovich, porque vocês são uma piada desrespeitando muitos lutadores. Bilal Mohamed, essa luta precisa de pontuação aberta. John Jones, bom trabalho, Ian. Faltam dois minutos para terminar a luta, mas o Easy está por baixo. Ótima vitória. Definitivamente, não esperava surpresas. Michael Page, ele precisa tentar se levantar. O que será uma missão, então? Ele vai precisar de um nocaute. Benito Lopes, John Jones assistindo isso assim. Cody Garment, parabéns ao Ian Blakovich e tiro meu chapéu para o Israel Adesanya, por tentar o que alguns não fizeram. É tudo é uma questão de arriscar nessa vida. Obrigado, senhores. Chris Weidman, ótima luta para os dois. Easy teve ótimas fintas e chute nas pernas, mas o Blakovich acertando mais chutes e fortes. Quedas e ground and pound. Paulo Costa, o Borrachinha, ele acabou publicando essa foto, segurando ali uma taça, e ele escreveu o seguinte. O Magrelo estava bebendo também, foi o que falou o Paulo Borrachinha. E ainda, o campeão do UFC indisputado, o campeão do mundo, Amanda, a Lioness Nunes. Ben Askren, Joe disse, deu uma surra nela. Bilal Mohamed, vitória perfeita da melhor de todos os tempos. Eric Anders, Amanda Nunes não é paga por minuto. Jorge Masvidal, parabéns para a melhor de todos os tempos. Anthony Pettis, Amanda Nunes é um tipo diferente de elite. Alan Juban, a mãe mais malvada do planeta. Chris Weidman, Amanda está em outro nível. John Jones, reserve outra luta para Amanda no próximo UFC. Alan Juban, isso é uma loucura agora. Alexander Volkanovski, que ritmo. Bilal Mohamed, essa luta está correspondendo ao hype. Boston Salmas, que joelhada ilegal. Todos vocês, FDP, conhecem a regra. Isso não é o One FC. Este não é o Rising. Somos profissionais. Conheçam a porra da regra. Não há desculpa. Foda-se, seus maricas. Charles Rosa, que ritmo desses dois nesta luta. Chuck Liddell, joelhada completamente ilegal. Abaixe sua maldita mão, Ian. Derek Brunson, oh cara, isso seria um final louco para esta luta. Dominic Reis, ele vai levar isso. Eddie Alvarez, que luta. Eric Anders, não consigo ouvir o corner, mas estou curioso para saber quantas vezes o Rei Longo disse FDP. Gilbert Burns, essa porra foi ilegal. Caitlyn Shukadian, fique abaixado. Merhab De Vacheville, Casey Kenney parece incrível contra a lenda Dominic Cruz. Julian Marques, cara, Dominic não vai desistir. E Casey Kenney está mostrando que pertence ao UFC. John McDesy, excelente desempenho de Dominic Cruz com seus movimentos. Me lembra muito a lenda Wiley Pepe. Ben Asquen, uau, eu pensei que era óbvio 29 a 28 para o Dominic Cruz. Eu realmente não sei como os juízes chegam a estes resultados. Obrigado. 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 Obrigado.